muito boa tarde ou boa noite né pra você que está vendo essa live aí história é o seguinte eu estou na frutaria delícias do campo é uma das melhores de araucária viu aqui é frutas verduras e legumes todos os dias são estoque repostos né todos os dias são mercadorias novas fresquinhas que chegam aqui pra loja para que os clientes tenham uma qualidade é muito boa né danilo frutaria delícias do campo está localizada na avenida manuel ribas no jardim planalto e ao lado aqui para você se identificar você que não conhece bem essa região ao lado da frutaria delícias do campo nós temos o material de construção giona uma empresa tradicional em araucária muitos anos aí mais de 20 anos trabalhando nessa região e eu digo isso pra você usar como um ponto de referência né você que está do outro lado da berg e queira frutas e verduras fresquinhas é e com preços acessíveis então venha pra cá para frutaria delícias do campo que é o endereço certo para você vou repetir viu avenida manuel ribas trinta e dois meia meia no jardim planalto deixa eu conversar com o manolo proprietário dessa loja loja bacana sensacional olha que legal olha quanta coisa aqui ó fruta verduras legumes e tudo da melhor qualidade como eu já disse pra você mas não é só isso não viu as novidades aqui na frutaria delícias do campo não param por aí não vou conversar com o manolo ele tem uma novidade bacana para passar para você agora principalmente para os clientes né e comigo aqui manolo boa tarde tudo bom quer dizer é boa tarde ou é boa noite já já estamos no período da noturno né boa noite né tudo bem é boa noite né já passam da das 18 horas é quase oito horas da noite aliás já passa das sete né que horas que é no teu patacão aí sete horas no teu patacão aí bonito esse relógio mano olha aí olha aí que graça de relógio rapaz bacana né muito tem bastante tem né manolo mas é é eu vim aqui para você contar para as pessoas que acompanham os trabalhos da rádio grelhas ufm pela rede social essa novidade que você implantou na loja agora na frutaria que já pegou né já tem muita gente usando acabou ficando prático e cômodo para os seus clientes que que é exatamente isso essa novidade aí então é estamos agora com um sistema de delivery né é estamos fazendo entrega agora para os clientes então é o cliente ele entra em contato na no whatsapp da loja e a gente faz um monta um orçamento ali né com o pedido que ele que ele precisa lá para para casa a gente montou um orçamento repassa por whatsapp mesmo para ele autorizar ele autorizando a gente manda o motoboy entregar direto em casa daí esse contato cliente e loja é feita via whatsapp seja pessoa vai entrar no whatsapp daqui a pouco eu vou pedir para você falar esse whatsapp aí o número desse whatsapp só entra no whatsapp vai mandar um relatório do que ele está precisando fruta verdura legumes vendo esse relatório aí que o cliente envia para a loja analisando a loja vai enviar retornar para ele o preço é isso para ver se ele aprova ou não exato então até para quem às vezes já tem a lista pronta né a gente só repassa o valor ali da do que ele necessita e ele autorizando a gente entrega caso ele ele queira ter uma referência dos itens que tem na loja é ele passa a gente manda a lista para ele com com todos os itens aí que tem na loja na parte de é tanto de frutas legumes quanto parte de tempero é alguns itens também de naturais aqui a gente manda toda essa lista para ele que são mais de dois mil itens de naturais tá então a gente manda para ele ali se ele tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre os produtos é ele monta o pedido a gente faz o mesmo processo de quem já tem a lista na mão então fica mais fácil daí autorizando a gente entrega diretamente em casa daí sabendo que o manolo não é mão de vaca nunca foi é um rapaz que sabe como trabalhar com o comércio eu vou lançar agora mano um desafio para os nossos internautas danilo quantos internautas nós temos aí nesse momento é pouco hein só 24 pessoas estão acompanhando essa live muito pouco mas enfim são 24 pessoas gostaria que você que está aí acompanhando essa live me dissesse da onde você é do jardim planalto qual o bairro que você é o manolo você entrega em qualquer parte da cidade ou só no entorno aqui da loja não entregamos aqui no entorno e também é em toda a parte de araucária aqui dentro da região de araucária a gente entrega você está falando na área urbana exatamente na área urbana né até porque na área rural só já tem plantado lá né dificilmente alguém queira mais frutas mais legumes tá é nós temos aqui bairros distantes da loja creio eu que até uma distância estimada em dez quilômetros né isso na no no perímetro urbano de araucária mesmo assim o motoboy vai levar sim já temos algumas entregas aí em distância milangélica parque industrial isso já temos algumas entregas já nessa região aí isso é bom demais hein então vamos fazer o seguinte você que está nos acompanhando aí é tá precisando de alguma coisa eu vou eu vou cantar o manolo aqui eu não tenho viola mas canto bem sem viola pra você fazer uma relação aí mas não vai exagerar no preço também tá faça uma relação um pouco aí se o manolo disser não não dá daí a gente coloca na conta da rádio gralhas ufm que o danilo recebeu o pagamento ontem vai direto na conta dele faz uma relação pouca né de um básico que você está precisando e nos envia esse relatório mas tem que ser agora né pra gente comprovar a audiência do face né tem que ser agora a primeira é exatamente bem bem lembrado danilo é o primeiro internauta que enviar os a sua relação de fruta fica à vontade viu fruta verdura legumes se levar o danilo também pra casa pode ficar à vontade mas uma relação pequena por favor vai que vai que o vai que o o manolo não topa aí nós vamos ter que bancar né é envia neste exato momento para o whatsapp da da loja aqui ele vai retornar dizendo se aprovar ok vai ser enviado para nós nesse caso de graça até a injeção na testa né danilo qual que é o whatsapp aí atenção 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 anote o whatsapp aí o número do whatsapp então é uma colinha isso é isso exato que é novo número né foi foi programado só para o whatsapp da loja então a gente como começou agora com esse serviço não decoramos ainda está usando uma colinha mais disfarça aqui um pouquinho mais já estamos ao vivo já pegou fi o número é 9975 22 602 pode repetir 9975 22 602 danilo digita aí esse número aí você consegue acho que não vai adiantar né não vai dar certo melhor deixa é então se você empresta colinha lá manolo se você não guardou este número aí é já teve alguma manifestação sobre tá todo mundo quietinho só aguardando aí depois não reclame viu que você nunca ganha nada aí pela rádio grelhas ufm eu vou mais uma vez falar o número do whatsapp para você aí você envia um pedido não é um básico aí o que você está precisando e o manolo vai entregar isso por conta da loja ele decide aí depois depois ele vê se é por conta da loja ou por conta da rádio grelhas ufm mas o número do whatsapp anote lá vai 99 eu vou falar como que falei com esse 9 agora danilo nove nove sete cinco dois vinte e seis zero dois ah já mandaram uma lista não mas é no whatsapp é no whatsapp viu quem que é a pessoa que mandou ainda oi Luciane boa noite mas é no whatsapp querida tem que enviar a lista nesse número tocou aí manolo manolo tá com o telefone aqui ó e o telefone tá ligado inclusive tem que ser no whatsapp ela colocou a lista aí na no face edival também ó gente atenção é é o primeiro pedido que chegar no whatsapp da loja vocês entenderam né agora a a frutaria delícias do campo disponibiliza para os seus clientes mais esse conforto aí além de preço qualidade bom atendimento é um ambiente muito bacana né estacionamento ainda disponibiliza a entrega em domicílio você passa uma listagem do que você está precisando neste número de whatsapp ele vai receber aqui que é o nove nove sete cinco dois vinte e seis zero dois você vai enviar o a lista do que você precisa para a loja o manolo vai olhar todos os produtos que você cita nessa lista ele vai é verificar os preços e retornar para você um orçamento daquilo que você pediu autorizando em quantos minutos bom aí vai depender da distância né manolo mas é num tempo recorde não é rápido a gente monta aqui ó eu mando já internamente aqui para as meninas separaram faz a separação e já encaminhamos já para o motoboy e também fazer essa entrega que maravilha hein então gente mas o celular não tocou cadê tá aqui ó ele tá com o telefone na mão tá funcionando esse telefone mano tá tudo certinho até receber um pedido agora pouco inclusive né mas a história é o seguinte não é para que vocês não é para vocês mandarem a lista disponibilizar a lista do que vocês precisam aí no 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 face é no whatsapp tá a primeira a primeira lista que chegar no whatsapp é mesmo que for uma lista extensa vai ter um um quebra ali um desconto mano se for uma lista pequena a pessoa é um brinde da loja né e não o primeiro o primeiro cliente a gente tá disponibilizando hoje só não pode ser uma lista muito grande também né exatamente para fazer esse teste aí a gente tá disponibilizando a primeira lista que chegar aqui a gente vai passar um orçamento ali vai disponibilizar essa compra aí só não pode ser exagerado aí apertar mas o amigo internauta hoje tá me deixando assim desconfortável ao lado do Manolo aqui né eu tô gritando eu tô aclamando vai perder vai perder vai perder vou perder vou perder o cliente não vai perder olha aí gente a doação a doação bônus ó tem que ser hoje tem pra todos é o Danilo vem cá vem cá vem cá Danilo vem cá como é que é aí Danilo tá certo a promoção vale o seguinte você que tem em casa agora vendo aqui essa live você vai ganhar é presente para você você vai ser sua lista mas tem que ser a primeira pessoa que mandar aqui ó no 41 9 9 7 5 2 20 6 0 2 ou seja a gente passar para cá Manolo que fica melhor para falar com você porque assim ó o dia estava comentando aqui que você que mandar sua lista mas tem que ser a primeira primeira pessoa que mandar no whatsapp aqui da frutaria delícias do campo já vai ganhar vai a gente vai entregar na sua casa fica tranquilo você vai receber aí frutas verduras legumes o que você tem que colocar na lista mas tem que ser rápido é isso né Manolo isso mesmo só não só não pega a pesada que vai na conta da rádio aí tá vendo só então faz sua lista aí por exemplo tô precisando de banana de laranja de maçã de uvas mas é o primeiro tocou o whatsapp do Manolo a gente vai ver quem é a pessoa já vai fazer aqui a promoção de vai sortear a frutaria delícias do campo ela tem todos os dias frutas fresquinhas aqui você vai encontrar todos os dias é não só frutas mas uma grande variedade de produtos inclusive tem mercearia aqui também né Manolo temos temos é mercearia tem toda essa parte aí que você falou de frutas né frutas legumes o tradicional temos também muita fruta importada que a gente faz questão de ser um diferencial da loja hoje é frutas fora de época opa chegou aqui hein opa olha só hein vamos lá chegou o pedido segura então vamos ver quem é a primeira pessoa colocou o nome dela já pede para o professor aí mandar o nome então você que foi a primeira conversa com ela e manolo pede para mandar o nome aí já qual o nome pra gente poder divulgar pronto já foi aqui ó primeira pessoa que mandou no whatsapp e agora você que tem em casa também pode fazer isso você pode pedir a frutaria entrega pra você como que funciona ela mandou a lista que ela precisa manolo agora passaria se fosse no caso uma pessoa comprando o valor né quanto é que a pessoa vai gastar naquela pedido dela e já manda fazer a entrega pronto vai para sua casa simples rápido e fácil é legal lógico aí você vai conversar com o manolo aqui pra você já ter seu endereço né você passar seu endereço onde você mora para o motoboy entregar jenifer é o nome dela pronto é a jenifer a ganhadora desse presente aqui né beleza olha só ele vai ele vai fazer organizar entrega então que foi solicitado ao vivo isso aqui é assim que funciona seu pedido chega na mesma hora o manolo já vai lá com a equipe dele já passa ali a lista dos produtos que a pessoa pediu e já vai fazer ali os produtos e sacola tudo certinho e pronto vai mandar para sua casa olha que legal de hoje uma frutaria como essa fazendo uma um diz que entrega como esse inclusive está na promoção os ovos aqui hoje por apenas 8 99 tá bandeja com 30 ovos por esse preço está muito barato você vai encontrar que mel de abelha o setor que eu mais gosto aqui na minha frente que são os doces que você vai encontrar diversos tipos de doce é que a gente não consegue mostrar agora consegue as guluseimas esse aqui é o setor que eu mais gosto da frutaria delícias do campo se a gente consegue virar pra você aqui olha só mel de abelha você vai encontrar aqui vai encontrar todos os tipos de doces guluseimas goiabada doce de leite aqueles doces de bar que você comprava quando era criança aquela maria bolacha que eu chamava maria bolacha o canudinho gibi vixe tem um monte de doce legal pra você aí aqui na frutaria delícias do campo ou seja é bem completo lá no fundo você tem o setor de mercearia lá você vai encontrar azeitonas vai encontrar milhos enlatados na verdade então tem sucos tem muita coisa legal também pra você no setor de mercearia ela é aquele socorro urgente né às vezes está fazendo jantar poxa faltou suco a faltou um milho faltou um açúcar em casa corre para a frutaria delícias do campo que eles também têm aqui algumas coisas de mercearia pra você além de todas as frutas maravilhosas aqui você vai encontrar verduras enfim toda essa grande variedade que a frutaria delícias do campo tem pra você aí eu e o joi viemos até aqui pra contar da novidade do disco entregas e nós fizemos uma promoção a jennifer foi a primeira que adicionou aí o whatsapp da frutaria delícias do campo e vai receber já já a sua entrega já estão consultando quais são os produtos já estão verificando se caso você fosse comprar né lógico que você não vai pagar a gente vai entregar gratuito pra você porque é um presente da rádio grelhas do fm e um presente aqui ó da frutaria delícias do campo pra você tá bom jennifer parabéns obrigado pela participação os demais que também tentaram participar e foram na correria né às vezes a gente pega de surpresa vocês aí não é mas continue sempre ligados na grelhas do fm 98,3 tem muitos presentes legais chegando pra você inclusive a gente recebeu muito material do luan santana recebeu os material do jorge mateus inclusive você quer ter aí já viu a cerveja do jorge mateus a taça para você tomar a cerveja do jorge mateus está chegando pra gente vai ser promoção da grelhas do fm está quase chegando ontem mesmo conversei com o pessoal da produção e já me ficaram de enviar pra gente os kits do jorge mateus então aguarda que é coisa legal que está chegando aí você que tem casa vai ser o nosso ouvinte que vai ganhar esses presentes porque a grelhas do fm trabalha em prol a nossa comunidade né joy é o seguinte quando as pessoas fizeram a ligação mandarem whatsapp é importante você já mandar o seu whatsapp completo né com o seu endereço para o telefone nove nove sete cinco dois vinte e seis zero dois repito quarenta e um nove nove sete cinco dois vinte e seis zero dois é whatsapp da frutaria delícias do campo de oi danilo deixa eu te interromper olha aqui atrás da licença senhor lá ao fundo está a dona vanda a mãe do manolo tal ela escolheu como se fosse pra ela vem cá manolo pode ficar aqui danilo pode ficar aqui é bem bacana isso viu eu tava ali do outro lado direcionando a câmara e fiquei observando a dona vanda escolhendo não sei se você notou aqui pegou um pegou outro olhou apalpou olha aí que bacana então é a a equipe aqui manolo tem esse tem esse cuidado né é para enviar os seus clientes mercadoria de altíssima qualidade é mesma coisa se o cliente tivesse aqui escolhendo é isso exatamente é porque a gente prioriza isso aqui dentro da nossa loja né então assim a primeira primeira que a gente preza muito aqui é qualidade então o cliente vai vir aqui na loja muitas vezes ele não vai pagar o mais barato você sincero mas é um preço justo onde ele vai levar com qualidade ele vai levar um preço justo pelo produto que ele está levando e realmente ele não vai se arrepender de estar comprando aqui na loja porque os itens são escolhidos a a dedo mesmo você viu ali principalmente quando a entrega a gente não quer um cliente passageiro a gente que é um cliente fiel e que acompanha nosso trabalho no dia a dia né que conheça realmente nosso trabalho então graças a deus a gente está conseguindo é fazer esse trabalho está sendo bem atribuído assim é em todos os aspectos manolo eu posso ter acesso à lista da quem que é quem que é a pessoa que mandou a lista jennifer oi jennifer um grande abraço para você e você salvou nossa pátria hoje viu menina meia hora que aclamando apelando para os nossos internautas mas que ninguém queria fruta verdura legumes hoje vai ser o que que as vezes a dificuldade de adicionar no whatsapp a pessoa tem uma dificuldade para pegar o número também e eu posso dar uma dica para quem está em casa deixa eu aproveitar você que está na sua casa vai fazer sua listinha agora aí vai pedir coloca na sua lista o pão caseiro da frutaria delícias do campo gente ó ó maravilhoso viu o pão caseiro que eles fazem aqui que eles têm aqui para você é muito bom e tem uma lista que a jennifer fez deixa eu falar que a lista para você vamos ver qual que é a lista jennifer ela pediu para colocar lá manolo batata cenoura repolho brócolis maçã e banana olha só a lista dela hein essa foi a lista que ela fez ainda mano e isso agora já estão separando motoboy já está chegando aqui para entrega a gente já libera para ela já olha que bacana o whatsapp para você anotar aí ó 41 9 9 7 5 2 26 02 eu repito para você 41 9 9 7 5 2 26 02 tá bom você pode fazer sua lista agora a frutaria delícias do campo vai entregar hoje para você motoboy vem até aqui pega a lista que você fez leva até a sua casa não importa o bairro que você está sendo aqui na cidade geral cara é claro eles vão fazer a entrega para você tá bom inclusive uma não falou pessoal do vilangélica pessoal ali da área industrial né da do industrial que chama enfim todos vocês podem vir para frutaria delícias do campo e aproveitar essa super novidade eu gostei bastante e como eu disse para você colocou na sua lista fez a sua listinha aí não se esquece de colocar o pão caseiro você vai gostar eu e o joe levamos pra rádio esse pão caseiro esses dias e olha deu pra dois dias né joe foi o café da tarde café da manhã é porque o realmente é muito bom viu vale a pena aportar sua lista tá aí você vem aqui ó na avenida manuel ribas 3266 este é o número da frutaria delícias do campo caso você queira vir pessoalmente e conhecer toda a estrutura todo esse espaço que a frutaria delícias do campo te oferece se você preferir a novidade está aí é o whatsapp da aqui da frutaria delícias do campo onde você agora faz seu pedido recebe seu orçamento autorizou a compra pronto compra autorizada manolo já pede para o motoboy ele vai até sua casa e já entrega pra você olha isso aí ó é legal não é então aproveita tá quarenta e um nove nove sete cinco dois vinte e seis zero dois opa que que é isso novidade danilo é posso pegar o microfone por favor esse microfone aqui é bom hein esse é bom eu vou fazer quem que é a pessoa que mandou jennifer jennifer boa noite eu já tinha falado boa noite pra ela né então tudo bem jennifer eu vou acrescentar isso é claro se ela permitir né certeza este este caneco aqui que é da gralha azul fm ó aí ó vou acrescentar na lista dela do lado tá aqui a gaivota a gaivota não a gralha azul né a gralha azul a gralha azul né não tem gaivota aqui não hidroto e do outro lado está a logo da rádio ô jennifer mas você precisa nos mandar uma mensagem pode ser inclusive aí pelo face se você aceita ou não é nós é colocarmos na lista este caneco aqui que vai de presentaço pra você aí é da rádio galerais ufm né a frutaria delícias do campo está disponibilizando a jennifer um presentão dessa dessa compra pra ela a feira exatamente e aí o caneco né o caneco personalizado da rádio galerais ufm vai de brinde pra você mas pra isso você precisa nos dizer se você aceita ou não né danilo a gente não pode mandar um presente pra pessoa sabe né não tendo a certeza se ela vai aceitar ou não o presente apesar de que é um presente bacana hein né você tem um caneco desse então eu tenho a minha lá você tem né você tem manolo também tem né tem tem aí então olha aí é a jennifer se você aceita você tem que nos mandar uma mensagem dizendo se aceita ou não nós colocarmos acrescentar na tua lista este esta caneca caneca personalizada gralez ufm a já mandou lá vem cá vem cá manolo vem cá coloca aqui ó esse aqui é o dela não esse é o do manolo né o dela a gente vai pegar daqui a pouco vai mandar junto aliás vai pegar a gente nós vamos mandar junto que que ela que que ela escreveu aqui aceito sim muito bem então beleza eu pensei que ela não ia aceitar me deu medo agora imagina não aceitar então aceitou um grande abraço pra você jennifer vou passar a palavra para o meu amigo danilo que eu vou olhar aqui que eu quero pegar uma banana pra mim agora aproveitar esse momento tá certo aproveita as mais maduras além de hoje tem vários ali hein bom essa é a frutaria delícias do campo sempre novidades boas pra você então tá aí a novidade era essa a gente que ia contar pra você em primeira mão pessoal que da rádio grelha azul inclusive a frutaria delícias do campo é uma grande parceira da rádio há muito tempo está sempre junto é por isso que a gente convida você a vir para a frutaria delícias do campo conhecer a frutaria agora se você não pode não tem tempo está trabalhando na correria do dia a dia fica tranquilo você pode também mandar aqui né o seu você pode mandar aqui de repente o seu pedido pelo whatsapp tá enquanto isso a jennifer tem que mandar o endereço dela completo de inferno esquece da sua rua seu bairro número da sua casa e a mesma coisa você que tem em casa se você de repente não ganhou na promoção hoje mas fica atento sempre as lives da grelha azul que a gente sempre tem promoções boas pra você agora quer fazer seu pedido agora aproveitar já essa entrega da jennifer motoboy está vindo aqui já vai fazer outra entrega também é o at 419-9752-2602 pronto com esse whatsapp você vai ter aí frutas verduras legumes fresquinhos na sua mesa olha que legal vale a pena você pedir agora pelo whatsapp da frutaria tá 419-9752-2602 frutaria delícias do campo junto com a gente aqui na grelha azul fm mano esse é um motoboy que chegou isso isso chegou ali agora já estão separando terminando de separar ali e já vamos encaminhar pra ela ela já mandou bairro a rua do endereço dela aí pra você está respondendo aqui agora a mensagem beleza está respondendo a mensagem vamos aguardar a jennifer mandar o endereço dela o motoboy vai entregar na mesma hora vai chegar na casa dela frutas fresquinhas já foi escolhido aqui como o joe mostrou a gente escolhe a dedo pra você a frutaria delícias do campo vai escolhendo uma por uma para ver aquela que está bem boa aquela bem bonita sabe que o dono de casa gosta disso né é uma fruta bem bonita uma fruta bem legal não é isso então é assim que funciona agora a agilidade da entrega fica por conta dessa rapaziada que vai fazer entrega pra vocês são os motoboys aqui da delícias da da frutaria delícias do campo deixa eu ver esse aqui vem cá como que é o nome como que é seu nome ayrton querer dois santos olha aqui ó esse é o ayrton ele que vai entregar pra você aí jennifer e para as pessoas que pedirem frutas da frutaria delícias do campo é um trabalho que você faz há algum tempo já já está acostumado com esse trabalho aí como funciona é muito bom eu gosto que eu faço certo mas dia de chuva é que ele já fica mais complicado como é mais complicado é tem a capa de chuva daí tem a roupa ah entendi você já se protege fica tudo pronto né sim com certeza então pediu aqui na frutaria deles do campo já leva rapidão lá rapidinho só esperar só esperar na portaria lá onde for nós já entregamos coisa boa né tá vendo esse é o ayrton o motoboy que faz a entrega da a frutaria delícias do campo e aqui a escolhendo já os produtos que foi pedido foi solicitado né inclusive ela escolhe a dedo como foi pra você olha só vendo tá mais bonita aquela que tá melhor é dessa forma que nós fazemos aqui na frutaria delícias do campo eles fazem com todo carinho pra você tá bom então tá em casa tá nos assistindo essa live aí vem pra cá vem pra frutaria delícias do campo aproveite para você fazer economia caso você queira fazer o pedido pelo delivery que agora é um lançamento a novidade aqui da frutaria delícias do campo é o 41 9 9 7 5 2 26 02 repito pra você anote 9 9 7 5 2 26 02 esse é o nosso lá está bom jennifer parabéns daqui a pouquinho a sua compra tá chegando aí você não vai pagar nada e mais um brinde da rádio grande azul fm tá aqui inclusive a caneca nos mandar juntinho pra você você tomar seu café da manhã pra você ouvir a grade azul fm com todo o estilo tá bom a todos vocês uma ótima noite continua acompanhando toda a nossa programação sempre